Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e vamos a mais um vídeo do nosso curso Análise Estatística no SISVAR. Hoje nós vamos ver a análise de um experimento bifatorial e vamos ver como fazer isso no SISVAR. Bom, para isso nós vamos seguir esse exemplo aqui, onde nós temos dois fatores, fator A e fator D, a coluna com os blocos e duas variáveis de resposta, produção e altura de plantas, certo? Primeiro a gente identifica quantos níveis tem cada um dos fatores, o fator A a gente identifica que tem quatro níveis, o fator D a gente identifica que tem três níveis e as repetições são quatro repetições, certo? A gente faz sempre uma análise exploratória desses dados para verificar algum padrão de inconsistência, a gente pode utilizar para isso tabela dinâmica, a gente viu como fazer isso, então vamos inserir. Seleciona toda a nossa tabela e vai inserir tabela dinâmica, clica em OK, será gerada uma nova aba, né? Onde nós podemos colocar aqui os fatores um em uma linha e o outro fator nas colunas e fazer para cada uma das variáveis de resposta identificar os valores, né? A gente pode colocar aqui como valor médio, né? A gente configura o campo aqui para média, em vez de soma, que é o padrão. A gente consegue visualizar isso graficamente também, selecionando aqui gráfico dinâmico. A gente consegue facilmente identificar aí os padrões do nosso conjunto de dados, certo? Então, o gráfico dinâmico se presta bastante para essa finalidade. A gente pode olhar pelas repetições também, né? Colocando os blocos, a gente consegue identificar alguma inconsistência aí de valor muito alto, valor muito baixo, através da visualização aqui. Então, a gente pode observar aí a partir desse gráfico que nós temos aí os menores valores aí por volta de 20 sacos por hectare, né? Valor de produção e os maiores valores aí um pouco acima de 100 sacos por hectare. Então, não tem nenhum valor muito alto ou muito baixo. A gente consegue visualizar aí também a variabilidade, né? Entre as repetições, não tem nada de muito gritante. Então, a princípio, não temos problemas nessa variável resposta. A gente pode remover aqui a produção e colocar a variável resposta à altura de plantas, onde a gente consegue também identificar aí a variação, valores outliers, né? A gente pode identificar aí que os menores valores aí estão na casa de 60 centímetros e os maiores valores aí na ordem de 140 centímetros, um pouco acima disso, certo? Então, não tem nada de muito distoante aí do que é esperado, né? Na realidade, né? Na avaliação das plantas lá no campo, certo? Identifica também a variação entre as repetições, né? Nada fora do normal aí, de acordo com a experiência do pesquisador, certo? Então, identificando que não tem problemas, voltamos ao nosso conjunto de dados. Podemos, primeiramente, identificar se os fatores são qualitativos ou quantitativos. Aqui no nosso exemplo não foi discriminado, né? Mas vamos imaginar que são dois fatores qualitativos, né? Por exemplo, aqui quatro cultivares e o fator de três sistemas de manejo, por exemplo. Vamos fazer a análise considerando esses fatores aqui como sendo qualitativos, certo? Muito bem, então a gente salva esse arquivo no formato dbf, utilizando alguma forma para fazer esse salvamento. Eu vou utilizar o suplemento no próprio Excel para fazer o salvamento em dbf, certo? Se você não tem esse suplemento, você pode utilizar o LibreOffice ou utilizar aí conversores na internet, sites que possam fazer essa conversão. A gente escolhe a pasta que vai salvar. Vou salvar nessa aqui, que está na raiz do meu sistema operacional. Vou dar um nome para ela. Vou chamar de fatorial no meu banco de dados. Fatorial 1. Formato dbf. E vou salvar. Arquivo salvo. Nós vamos lá no CISVAR. Vamos abrir o nosso programa. Com o CISVAR aberto, vamos em análise. A Nava. Abrir arquivo. Escolhemos o arquivo que nós acabamos de salvar. Abrir. Está aqui os nossos nomes das colunas, as nossas variáveis, o nosso conjunto de dados. Agora vamos montar a nossa tabela de análise de variância. E essa montagem é de acordo com o modelo matemático utilizado nesse experimento. Lembrando aí do modelo matemático. O modelo matemático de um experimento bifatorial no delineamento blocos ao acaso segue esse padrão. Onde nós temos o efeito da média, o efeito do fator A, o efeito do fator D, a interação entre os dois fatores, o efeito de bloco e o erro experimental. O efeito de média, o CISVAR vai calcular. O efeito do erro experimental, quando nós finalizarmos o nosso quadro da análise de variância, o CISVAR vai gerar esse erro. Então nós precisamos informar somente o efeito do fator A, o efeito do fator D, e a interação entre os fatores, bem como o efeito de bloco. Então vamos montar o nosso quadro da análise de variância. Vamos incluir aqui o efeito do bloco, primeiramente. O efeito do fator A, adiciono. O efeito do fator D, adiciono. E aqui um detalhe para a montagem da interação. Nós precisamos clicar no fator A, e vejam aqui nesse espaço aqui onde está sendo montada a nossa fonte de variação. E aí nós vamos colocar o sinal de asterisco aqui nessa parte da nossa montagem. E vamos clicar no segundo fator. Então dessa maneira nós estamos informando ao CISVAR que ele deve gerar a interação entre os dois fatores. E aí a gente adiciona. Vejam que aqui vai aparecer na nossa análise de variância o efeito de bloco, fator A, fator D e a interação entre os dois fatores. Clicando em fim, o CISVAR vai gerar nosso erro experimental. Clico em ok. E agora nós vamos escolher as análises complementares, da análise de variância e os fatores em estudo. Considerando os fatores como qualitativo, como nós comentamos, eu vou escolher para o fator A um teste de médias. Escolher, por exemplo, o teste TUC. Para o fator D também vou escolher o teste TUC, considerando esse fator também qualitativo. E na interação nós precisamos escolher qual dos fatores que nós queremos desdobrar. Qual dos fatores que nós queremos comparar as suas médias dentro de cada um dos níveis do outro fator. E essa análise do desdobramento da interação, ela será considerada caso a interação seja significativa lá no teste F da análise de variância para esse efeito de interação. Então nós podemos fazer o desdobramento do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D, ou seja, vai fazer o teste de médias para cada um dos níveis do fator A, comparar os níveis do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D. Então escolhendo o fator A, a gente desdobra o fator A dentro do fator D. Marcamos também o teste TUC, uma vez que esse fator é qualitativo. Clica em OK. Se nós quisermos fazer também o desdobramento ao contrário, ou seja, o fator D ser comparado dentro de cada um dos níveis do fator A, nós podemos clicar novamente e escolher agora o fator D, fazer o teste TUC para ele dentro dos níveis do fator A, certo? Clicando em OK, vamos escolher as nossas variáveis de resposta, e aí nós vamos escolher as duas, produção e altura de plantas, e vamos finalizar. Não vamos aplicar nenhuma transformação, e aí o SISVAR vai calcular a nossa análise de variância, certo? Então vejamos aqui que o SISVAR faz a análise por variável analisada, primeiramente para uma variável, depois que finalizar todas as análises dessa variável, ele passa para a próxima variável. Então aqui nós temos o quadro da análise de variância, e aqui nós identificamos o efeito da interação. Vejam que o efeito da interação foi significativo, portanto nós vamos considerar o desdobramento da interação, e vamos verificar qual dos sentidos do desdobramento é mais interessante na minha pesquisa. Se é o fator A ser comparado dentro dos níveis do fator D, ou se eu comparo os níveis do fator D dentro de cada um dos níveis do fator A, certo? Muito bem, então nós vamos lá para o desdobramento da nossa interação. Então vejam que o SISVAR vai fazer na sequência o teste para o fator A, o teste de médios para o fator D, e depois ele começa o desdobramento. Nós pedimos primeiramente o desdobramento do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D, então ele vai fazer aqui primeiramente esse desdobramento. Então o teste do Q para o desdobramento do A dentro do primeiro nível do fator D, da codificação 1 do fator D, certo? Então fez a comparação aqui dos quatro níveis do fator A, né? Verificamos aqui que o nível 1 e 4 são os fatores, são os níveis desse fator que foram os que tiveram maior produtividade, não diferem estatisticamente, e o 2 e o 3 foram os que tiveram menor produtividade e não diferem estatisticamente. E assim vai fazendo, comparar os níveis do fator A dentro do segundo nível do fator D, o teste de média, a comparação dos níveis do fator A dentro do terceiro nível do fator D, o teste de médias, e depois ele vai começar o desdobramento ao contrário, já que nós pedimos os dois, né? Comparar agora as médias dos níveis do fator D dentro de cada um dos níveis do fator A. Então vejam que aqui a codificação dos níveis do fator A vai fazer o teste TUP para o desdobramento do fator D dentro do primeiro nível do fator A. Então vejam que aqui está a comparação dos níveis do fator D dentro do primeiro nível do fator A. Tranquilo? Então nós temos aqui que esses dois níveis do fator D, 1 e 2, não diferem estatisticamente, apresentam a mesma codificação, tiveram as maiores médias, já o 2 e o 3 também não diferem, tem a mesma codificação A1, não diferem estatisticamente. E assim vai, desdobramento do fator D dentro da codificação 2, ou seja, dentro do segundo nível do fator A, teste de médias não diferiram, né? Depois para o terceiro nível do fator A e assim vai indo até o quarto nível do fator A, comparação dos níveis do fator D, que no quarto também não diferiu, certo? Então esse aí é o nosso desdobramento para a variável produção. Para a variável altura de plantas, nós vamos identificar que o efeito de interação não foi significativo, então nós não vamos aplicar o desdobramento, né? Não vamos considerar. O fator D também não foi significativo, então não difere aí as médias dos níveis do fator A, do fator D e também não diferem do fator A, certo? E o efeito de bloco também não foi significativo. Então para essa variável aí não tivemos diferença em nenhum dos fatores, certo? Muito bem, então nós não vamos considerar o resultado da análise complementar para essa variável, uma vez que não foi nada significativo na interação, tampouco os efeitos principais do fator A e do fator D, tranquilo? Então dessa forma está finalizado o nosso quadro da análise de variância, nossa análise estatística para um experimento bifatorial, considerando os dois fatores como sendo qualitativos, certo? Muito obrigado. 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 Obrigado.